Música Dá-me teus olhos, quero ver Dá-me tuas palavras, quero falar Dá-me teu coração Dá-me teus pés, eu quero ir Dá-me teus desejos para sentir Dá-me teu coração Dá-me o que necessito Pra mostrar tua luz Dá-me tua voz, teus dons e talentos Quero viver pra te servir Dá-me o caminho que devo seguir Dá-me teus sonhos, teus anelos Teus pensamentos, teus senti Dá-me tua vida e vive em mim Deixa-me ver o que tu vês Dá-me tua graça Teu poder Pra mostrar tua luz Dá-me tua voz, teus dons e talentos Quero viver pra te servir Quero viver pra te servir Quero viver pra te servir Dá-me o caminho que devo seguir Dá-me o caminho que devo seguir Dá-me teus sonhos, teus anelos Teus anelos, teus pensamentos, teus senti Dá-me tua vida e vive em mim Dá-me teus olhos, quero ver Dá-me teu coração Dá-me teu coração Obrigado.